Fala galera! Fala galera! Estão aqui com mais um vídeo do canal DMH E dessa vez estamos trazendo Dragon Ball Bodogashin Tengashin 2 Vamos gravar um PVP aqui no Prime vs Prime De novo, acho que é o terceiro, não, acho que é o quarto ou quinto Acho que é 3 Meu com você é 3 É É, tá certo Vai, pô, vota aí, vota aí, vota aí Vota aí, vota aí Vota aí, tem encontrados Itens fontes Aê Tá ligado cara, você quebrando as coisas pode ser que acharam os bichinhos de vida Aê Aê Desculpa aí, não tenho muito cara, é porque Tá ligado que a gente começou agora Deu uma vontade de gravar e a gente não viu gravar Aí não tem quase ninguém não Isso é aleatório Pera aí, eu acho que eu tenho gravação de Dragon Ball lá em casa Na instalação, cara Deixa eu te falar Aleatório, né? É Aqui é melhor pra voltar aleatório, só pra baixo de X Agora o número 3 é um coxa da porra Eita gente, tem uns caras bem a pé não, viu? É porque é amostão Quadrado Amostão sim Você pegou o Android 16, o Tranks, esse bicho lá deu toda a minha bolinha Uh 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 Ah, um filho Uh 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 I spent the last two weeks just grinning I spent the last two weeks just grinning Trying to ask you out it's feeling Everything my heart's beating Um Uh Um 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então não esqueça de deixar se eu gostei, comente, compartilhe, se inscreva e ative aqui o sininho para receber novas notificações. Falou!